Hoje nós damos sequência, então, ao nosso curso de laboratório de produção textual, abordando agora o conteúdo de introdução à coesão textual. Nas aulas 3 e 4, nós tratamos sobre o tema da argumentação, que envolve falar de coerência textual, e, bom, agora a gente entra no conteúdo sobre coesão. Então, vamos lá. O que é coesão? É essa articulação de partes, das palavras aos parágrafos, do título ao texto inteiro, que chamamos coesão textual. O uso de vários recursos para assegurar uma ligação significativa entre esses componentes do texto. Essa conexão entre partes não se realiza apenas pelo uso adequado de conjunções, como se costuma afirmar, mas vai muito além e abrange uma série de artifícios. Então, quando a gente fala de coesão, a gente tem que pensar no texto desde a construção da relação entre as palavras para formar períodos, até a união desses períodos para formar parágrafos. Ou mesmo, a gente pode pensar ainda, antes do período, na união das palavras para se formar orações, a articulação dessas orações que podem formar períodos, e, finalmente, a união desses períodos para formar parágrafos. Nas aulas de... isso não se faz só com conjunção, né? Isso ocorre com... a gente tem que pensar no uso de vírgulas, a gente tem que pensar, né? Como que o tema do texto está sendo retomado pelas palavras? Isso não envolve só, portanto, conhecer como funcionam, quais são as conjunções e como elas podem ligar as orações. Como a gente viu nas aulas 3 e 4, as conjunções, elas têm um papel mais decisivo para o estabelecimento da coerência textual, tendo em vista o funcionamento dessas conjunções como operadores argumentativos. Bom, vamos dar uma olhada, né, aqui nesse exemplo, sobre como que a coesão, ela pode se estabelecer no texto. Então, aqui a gente tem um pequeno trechinho, né, que fala sobre a água, e aí, nesse trecho, a gente consegue enxergar diferentes formas pela qual a coesão se constrói. Então, ó, a vida é feita de água. Essa mistura de hidrogênio e de oxigênio existiu até na formação das estrelas, como nuvens de moléculas. A evolução do ser humano dependeu da água e ele precisa dela para sobreviver em qualquer lugar do mundo. Olha só, né, a gente tem aí elementos de coesão, né, a partir, como o tema é a vida e a água, né, da repetição da palavra água, né, na terceira linha, na quarta linha, por exemplo, a substituição da palavra água por essa mistura de hidrogênio e de oxigênio e pelo pronome dela, ali na penúltima linha, e a retomada do termo ser humano pelo pronome ele. Então, aqui a gente consegue observar as duas formas de coesão que existem na língua, né, que são as formas de substituição e de repetição de elementos, tá. Quais são as funções da coesão? Então, a primeira delas é manter a referência sobre os elementos dos quais se fala, expressando-os e retomando-os. Ou seja, isso é muito importante, né, para que você consiga dar desenvolvimento ao texto. Para que, finalmente, depois que você usa aquilo que a gente viu como estratégias argumentativas de dar início ao texto, de introdução ao texto, você faça aí o devido desenvolvimento para construir a sua argumentação. Permitir o desenvolvimento dos comentários sobre os elementos dos quais se fala, né, ou seja, dar aí desenvolvimento ao tema, ou seja, trazer novos conhecimentos que vão aí dando uma especificidade sobre o assunto que você quer tratar. E permitir que frases, períodos e parágrafos componham o texto, estabelecendo relações significativas, né. A gente tem que ter ali, né, entre, né, as frases, os períodos e os parágrafos, a gente tem que ter, a gente constrói sentidos, né, entre elas. E os elementos de coesão, eles desempenham um papel muito importante para a construção desse sentido, né, ganhar no final aquilo que a gente está procurando, que é a coerência do nosso texto. Bom, é, quando a coesão é uma questão tão importante, né, quanto a coerência, porque quando a gente aparece em problemas de coesão no texto, vão surgindo aí pontos, né, ao longo do seu desenvolvimento que vão tornando a leitura confusa, né, que podem causar algum estranhamento no leitor. E como a gente viu, gente, a gente não pode, como isso a gente está falando desde o começo do curso, a gente não pode esquecer que a gente escreve para leitores, né, que a gente não escreve para o nada. A nossa preocupação com a coesão e a coerência não é simplesmente como a preocupação de escrever um texto bem feito ou bonito, mas é uma preocupação com o leitor, porque se algum desses problemas, como confusão, estranhamento, surgirem aí ao longo do texto, a relação do leitor com ele pode ficar complicada, né, ele pode deixar a leitura, né, ele pode não se interessar, e não é isso que a gente quer, nós queremos leitores. Então, vamos ver, olha só, aqui nesse trecho tem um problema, tem problemas de coesão. A ideologia inserida na moda é tão forte que ela consegue que toda a sociedade siga as regras que deseja, partindo sempre de meias-verdades que não são compatíveis com a realidade do povo. Porém, estes assumem passivamente, apesar de, muito pelo contrário, acreditarem nelas. Olha só, vamos começar aqui. Ela quem? A ideologia ou a moda? Veja, como é importante tomar cuidado quando a gente usa um pronome para retomar algum nome que já foi mencionado antes, né, então, veja, a gente tem dois nomes que são femininos, ideologia e moda, então, se depois eu vou fazer a retomada com o pronome singular e feminino, né, eu tenho que tomar cuidado aí, porque, bom, a gente não fica esclarecido para o leitor qual é o nome que está sendo retomado, se é ideologia ou se é moda, tá? Isso causa ambiguidade no pronome, que é um problema. Quem é o estes, né? Porém, estes assumem passivamente, apesar de estes, né, fica confuso, porque o termo que está sendo seguido no período anterior, que a gente tem no final, é a realidade do povo, né, então, aí, a realidade do povo, a gente tem um nome singular, estes é um nome plural. O que será que ele estava tentando fazer aqui, né, ele estava tentando retomar o povo, né, E aí, bom, se esse for o caso, então, ele não deveria ter usado plural, ele deveria ter usado ou repetido a palavra, a palavra por, né, ou ter usado um pronome no singular. Muito pelo contrário do quê, né, porque estes, porém, estes assumem passivamente, apesar de muito pelo contrário acreditarem nelas, esse contrário não fica explícito, né, E esse nelas, aí, também, a gente perde, né, toda a referência desse nelas, porque, bom, tem uma série de pronome de nomes femininos que foram citados antes, né, e que agora o nelas tem que retomar, e isso não fica claro, porque lá desde o elas, da segunda linha, aqui, né, a gente, a referência dos pronomes já se perdeu, a referência dos pronomes femininos. Então, chega aqui no elas, a gente está mais confuso ainda, porque, bom, a referência aí que tinha que ser construída ao longo da retomada pelos pronomes já está perdida lá desde o começo do trecho, tá. Então, a gente, veja, não é todos esses que são problemas de coesão, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e atenção, porque isso aqui, a coesão é crucial, né, para a construção do sentido do seu texto. A coesão, né, ela tem essa função muito importante, que é a manutenção e desenvolvimento do tema, tá, e isso a gente faz pelos dois tipos de coesão que a gente vai ver aqui, que é a substituição do termo e por coesão, por repetição. Então, vamos começar a ver os elementos, os exemplos de substituição do termo. Bom, a substituição do termo é muito importante porque ela evita repetições desnecessárias da mesma palavra, né, se eu ficar, se eu estou falando sobre água e vida, ou sobre ideologia e moda, como nos exemplos que a gente viu, eu não posso ficar repetindo ideologia e moda toda vez como sujeito das minhas orações, porque, se não, eu vou ter um texto entediante, tá. E, bom, a gente tem recursos, outros recursos na língua que eles estão aí, tá, que na hora de produzir um texto a gente não fique fazendo essas repetições. Então, é o caso dos pronomes e advérbios, das palavras que podem ser sinônimas umas das outras, as perífrases, né, ou que a gente também chama de descrições definidas, o rei do futebol, por exemplo, o descobridor da penicilina. Nesses dois casos, são descrições definidas que eu posso usar para substituir nomes próprios, como, por exemplo, Pelé, né, o descobridor da penicilina, agora eu não me lembro qual que era o nome, mas ele tem um nome próprio, né, a gente pode usar para essa descrição para retomar o nome dele, né. A gente também viu um tipo de descrição definida naquele trecho sobre a relação entre a água e a vida, né, em que a água foi retomada por essa mistura de hidrogênio e oxigênio. Também seria um exemplo de perífras ou descrição definida. Nominalização, né, também é um outro caso, sumiço, né, que vem do verbo sumir. Comemoração, que vem do verbo comemorar. Nominalizar é transformar um verbo em substantivo. E a elipse, que é a omissão por silêncio de um termo que já foi mencionado no, ao longo do trecho, né, e que, bom, essa omissão aí por silêncio, ela não causa algum tipo de ambiguidade, né, que vai trazer aí uma confusão para o leitor. A gente tem um exemplo aqui. Olha só. É uma narrativa, né, aqui nesse trecho. O ladrão fugiu pelo telhado da casa e atirou-se sobretudo da garagem da casa do vizinho. O ladrão não foi preso pela polícia, pois o ladrão conseguiu fugir em um carro que passava pelo local. O ladrão ameaçou o motorista do carro e o ladrão deixou rapidamente o local. Olha o tanto de repetição de ladrão que tem nesse trecho, né, como fica cansativa a leitura, porque essa repetição aí, ela vai deixando o texto enjoativo. E, bom, aí, para tornar esse trecho melhor, a gente pode usar os recursos que a gente tem de coesão por substituição. Esses que a gente acabou de falar no slide anterior. Então, olha só. O ladrão fugiu pelo telhado da casa no segundo trecho agora embaixo e atirou-se sobretudo da garagem da residência, né. Residência e casa podem ser sinônimos. Do vizinho. O meliante, eu posso trocar ladrão por meliante não foi preso pela polícia, pois conseguiu fugir em um carro. Aqui, esse zero, ele indica o silêncio da elipse. Aqui, a elipse fica muito boa porque eu preciso retomar, no caso, o meliante, né, e como ele já foi mencionado ali, eu não preciso colocar aqui de novo, né, porque senão o texto vai ficar cansativo. Então, eu posso colocar uma elipse no lugar. Conseguiu fugir em um carro que passava pelo local. Ele ameaçou o motorista do veículo e deixou rapidamente o local. Ótimo, né, porque, bom, o ele aqui não tem problema, né, nesse emprego, porque está bem claro aqui que ele está retomando o meliante, que retoma o ladrão, lá no começo do texto. Bom, e depois também, no final, ele é retomado por essa elipse aqui, que está retomando ele, né, e como aqui a gente já viu que não tem problema de ambiguidade, ou seja, né, aqui ele está retomando certinho essa cadeia ladrão-meliante, meliante, a elipse aqui que retoma o ele também é possível, porque, bom, não cria nenhum tipo de ambiguidade, né, no texto. Então, veja, aqui é um exemplo muito claro de como entregar os recursos de coesão para tornar a leitura do texto mais fluida. A gente também tem esse recurso de coesão por repetição, e aí ele tem alguns usos que a gente vai ver agora, um uso mais estilístico, né, que é para produzir algum efeito, por exemplo, de eloquência, de dar uma ideia de persuasão, de transmitir emoções. Esse é um trecho tirado, por exemplo, de um discurso do Rui Barbosa, né, aqui no caso a mentira é repetida propositalmente, ela não cria, né, esses efeitos problemáticos que a gente viu da repetição, porque aqui ela tem um objetivo muito específico, né, que é mostrar essa eloquência do orador, né, que está ali como que colocou essa repetição muito propositalmente, né, para transmitir aí, no caso, talvez, uma série de, despertar, né, uma série de imagens, ou de ideias que o problema da mentira pode gerar. Bom, a gente também usa muita repetição nas situações em que não é possível trocar uma palavra por sinônimo, né, esses são casos, por exemplo, dos termos técnicos e científicos, né, que eles têm, são conceitos muito específicos e normalmente essa especificidade impede que a gente troque uma palavra por outra, né, normalmente é difícil a gente encontrar sinônimos para termos técnicos e científicos e também quando a gente está fazendo um texto para o público infantil, né, para as crianças, né, quando a gente repete uma mesma palavra que tem a ver com o tema do texto, fica muito mais fácil para elas acompanharem as informações, né, então, nesse caso, a repetição é um recurso de coesão que a gente pode utilizar, né, justamente tendo em vista aí que o nosso leitor, ele está, é uma criança que está, né, conhecendo aí as estruturas do texto escrito, né, está desenvolvendo a leitura e, bom, esse trecho aqui sobre o mapa, sobre o que é o mapa, exemplifica bem isso, né, quando a gente está pensando num leitor que é uma criança, essa repetição se justifica, né, tendo em vista aí o nosso interesse de facilitar para ela a apresentação das informações sobre um determinado tema. A gente também não pode esquecer da relação coesão-título, né, o título, alguns gêneros textuais permitem título e a gente tem que se preocupar com o título, ele não é uma parte, uma parte desnecessária ou uma parte que deve ser menos prezada, a gente também tem que pensar na coesão textual, né, pensando nessa relação título-texto, porque muitas vezes é o título que vai apresentar ali seu texto para o leitor. Então, tem várias formas aqui, né, do título funcionar de forma coesa, você pode colocar ele como um elemento que antecipa ao leitor sobre o que você vai falar, como uma espécie de ideia-resumo, isso que está em A, você pode deixar seu leitor em expectativa, convidando a leitura para desvendar porque seu texto recebeu tal título, aí daí está no P, e ser colocado para que contrarie todas as expectativas do leitor, iludindo para que sua mente ao final do texto desvende o real significado do texto inteiro ou do próprio título. Então, são algumas, alguns modos de pensar no título, né, já que ele sirva, né, como um gancho ali para pegar o seu leitor logo no começo do texto, né, e de modo que ele seja construído de forma a estabelecer coesão com o texto que você vai desenvolver. Bom, a gente está seguindo com o livro do Inês Saltuch, que está disponível na minha biblioteca, que se chama Perco o Medo de Escrever, né, e agora, nas próximas videoaulas, a gente vai dando continuidade a esses estudos sobre coesão, falando da estrutura da frase, né, olhando aí mais para o emprego de vírgulas também. Tá certo? Muito obrigado, turno. Obrigado.